Música 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 Vida, etiqueta, é nóis que tem que encarar Com sangue e suor, vai ficar melhor É hardcore É nóis que tá, é nóis que tá A barra tá pesada, moleque, vou te contar Vida, etiqueta, é nóis que tem que encarar Com sangue e suor, vai ficar melhor É hardcore Vem estudo na madruga, não quero rap, é natura Esquinas pra sócios cativos, dilhas dividem os turnos E os diurnos da zona vão lutando por uma chance Novas oportunidades, realidade fora de alcance Há quem dança e balance, pra ser tipo MJ Que o duro é arte no bairro, fora daqui já não sei Duvido, apreensivo, mas sigo coincidências da life Encaro um puto mesmo parecido comigo Tive um lance com a mãe dele, há uns anos no liceu Orientou um trampo de ilha, diz que o puto não é meu Que encheu, da mais da zona agora querem rude boys Niga de cana há 3 meses, ela grávida de 2 boys Jogo de imbezes, é tudo ao ataque Zé Manel era pentinho, agora diz que é bamba, clac Que dá tiro e parte, tem banca no parque Fala com sotaque, é black print e fedido Como o Tupac, só para de ser crack, niga São histórias dos cutas, putos sonham ser Ronalds Mas acordam Frank Lucas já Que é RTI, EMS, até ao fim Podem ser zonas diferentes, guerra ou stress É mesmo assim, niga Só sim, bro, niga Bril, 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 bril E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí